Fretas vs Gabriel Em Espanha Contra Havaí E vamos, dizem SDG Gabriel Quem quer mais? Em Bandeira É o forçal de Portugal Oh, yeah, nice Uh-huh Gabriel, a resposta A ver, a ver, que tens tu, Gabi? Oh, yeah Ok Vamos saber quem passou Na contagem de Oh Vensor Freitas